Você cuida muito de mulheres, assim, eu ouvi falar que o Brasil tá bem na categoria wellness, né? Muito bem. É porque nasceu aqui. Imbatível isso, bem dizer, né? Nasceu aqui. Nasceu aqui, é uma categoria criada pro corpo da mulher brasileira, no Rio de Janeiro. E agora tomou conta do mundo? É, porque só tinha biquíni magrinha, e a próxima era a mulher toda definida, com ombro mais largo que a cintura. Então, faltava uma categoria pra mulher com perna e bunda grande. E aí nasceu no Brasil, a Alessandra Pinheiro ganhou os primeiros campeonatos todos. E aí começou a propagar, e eu entrei bem nessa época, assim. Então, os primeiros três títulos, os três títulos mundiais da Angela Borges, eu tava preparando ela. E na época eu preparava a Francielle e Matos junto, que hoje é a Miss Olímpia, né? Então, eu tive a honra de preparar as duas. E no primeiro ano que teve o campeonato mundial com o Elnes, eles lançaram um ranking mundial baseado nos campeonatos. Não o resultado do mundial, mas baseado nos campeonatos do ano, o ranking mundial das atletas. E as três primeiras eram minha. Que isso, cara. Então, nessa época... Caraca, isso é... E nessa época é o que eu comecei, que veio atleta da Rússia me procurar, que veio atleta da Europa toda, até da África, de vários países, pra eu cuidar delas. Então, assim, é engraçado porque eu só atendia homem pesado. Porque eu comecei resolvendo pepino. Que são os caras que tomam muita coisa. Então, ali, pessoal da Open. Eu comecei a ir. E eu não via graça em preparar a mulher. Porque eu falei, ah, isso aí é... Não tem um desafio intelectual pra mim. Sério? Pra resolver. Né? A mulher em si, ela é mais medida. Eu falo pra outra mão. Usa muito menos. Né? Então, eu achava legal resolver problema complicado. E aí, o que aconteceu? Eu tava preparando o Rodrigo Oliveira, lá de Curitiba. Ele tinha um restaurante japonês. E ele é casado com a Roberta Zuniga, que é uma influenciadora, que era atleta. E eu ia sempre no restaurante, jantar com ele e tal, conversar. E aí, um dia, ela falou assim, eu quero que você me prepare. Eu falei, ah, mas eu não preparo, mulher. Ela, não, mas tem que ser você. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque você vem aqui no restaurante e você sabe o nome dos garçons e cumprimenta eles. E ela tinha já, na época, mais de um milhão de seguidores. Eu tô falando de muitos anos atrás. Ela já era estourada. Muito hypada. E daí eu falei, não, se é por isso, então tá bom. Então, eu preciso estudar um pouco fisiologia feminina pra eu conseguir te ajudar melhor. E aí, eu comecei a atender ela. Ela treinava com o Pacho também. E ela teve um resultado muito bom. E daí, por causa dela, veio Kelly Key, Juju Salimene. E aí, começou a vir um pessoal que me deu muita visibilidade com mulher. E eu nem queria mulher. Eu gostava de trabalhar com os open. Mas além da quantidade que você dá de hormônio pra atleta, tem outra diferença do homem pra mulher? Muitas, né? Então, estratégia dietética. A escolha do tipo de hormônio não é só a dose, né? Então, tem hormônios que a mulher não pode chegar perto. Então, eu fiquei conhecido na época porque eles falavam assim, ah, as atletas do Gabriel ficam femininas. Que da hora, velho. E aí, teve uma atleta minha uma vez que eu mandei um protocolo pra ela. Daí, ela falou, partiu virar cavala, então, coach. Daí, eu falei, cavala não. Eu não quero que você tenha a cara de cavala. Então, no mínimo, uma unicórnia. Pode ter o corpo da cavala, mas com o rosto feminino. E você percebeu isso daí antes de ter essa conversa? Você já tinha notado isso? Sim, sim. Porque eu tinha muito medo. O que eu sempre pensava? Se eu deixar uma mulher masculina e o marido dela abandonar ela por minha causa? Eu não vou me perdoar. É a sua preocupação inicial. É, não vou me perdoar de acabar com o casamento porque o cara achou que a mulher ficou um cara de homem. Entendeu? Então, eu tinha muito esse cuidado. Tem até hoje. Cara, então, você tinha um desafio gigante com os gigantes. Não queria as mulheres. E aí, hoje, você entende se é mais simples ou não? Daí, eu vi que mulher é bem mais difícil, na real. É mais difícil, né? Todo mundo fala que mulher é mais difícil, que eu já vi falando assim. Você tem mudança hormonal na mulher ali, no ciclo menstrual, não é? O homem, ele é flat, ele é estável, né? A mulher, ela oscila. Caraca. Ela tem fases. Então, é bem mais complicado. E nessas fases, a mulher daí tem dificuldade de manter a dieta, se ela está na TPM, ela quer comer porcaria, porque a vontade que vem é muito grande. Então, a mulher acaba sendo um desafio maior e outra. Uma característica, eu suporto, né? A choramingação. Porque a mulher reclama bem mais. Então, a mulher, ai, não gosto disso, estou com fome. Fala assim, você está com fome, mas você que quer competir, não sou eu. E o homem, não. Você fala assim, ó, come pedra. O cara, não, beleza. Para ganhar, você tem que comer pedra? Tem. Então, tá bom. E de colateral, acho que o homem também preocupa menos, não é? Menos porque os colaterais do homem são reversíveis. Então, está usando hormônio, a produção do espermatozoide cai, depois que para, volta. Pode fazer nascer cabelo, por exemplo, ou não? Olha que loucura. Português é a única língua que está certa. Que em português a gente chama cabelo e pelo. Aham. E realmente, o hormônio, ele diferencia. Faz crescer pelo, cai cabelo. Ah, ele sabe diferenciar isso. Diferencia. Então, é típico, né, do usuário de hormônio ser mais peludo, ter mais barba. Lógico, depende da genética também. Sim. Mas, quando eu pergunto o que você passa para a barba cristã, eu falo, testosterona. Mas a calvície vem? Vem. Depende da genética, porque tem gente que não tem a genética para ser calvo. Mas, assim, o que o hormônio faz? Ele acelera o que já ia acontecer. Você já ia ser careca. E o hormônio antecipa isso. A mulher não muda a voz, não? Depende da dose, da droga, do tempo de uso. Isso. Aí, pode ter esse colateral mesmo. Ela pode realmente ficar mais... Mas é evitável, então. Porque, para mim, todas as mulheres que usavam hormônio, elas mudavam a voz. Eu tenho várias atletas aí que... Voz extremamente... Rosto feminino, voz... Esse é o cuidado que o profissional tem que ter na entrega, né? Não é só um resultado final muscular. É um resultado... É que, assim, ó... Tem dois tipos de pessoas. Tem dois tipos de profissional. Tem aquele que quer entregar resultado. Pô, mas você quer entregar resultado. Mas o cara só quer o resultado. E, para ele, atleta é substituível. Então, assim... Vou tacar hormônio, ela vai ganhar cinco, seis campeonatos. Ela vai se estragar, daí não vai ganhar mais nada, porque ficou com cara de homem. Aí ela sai, eu pego outra. E aí o cara tem muito título, ganha muito campeonato. Ele ganha na rotatividade. Ele tem resultado, realmente. Exato. Só que, para ele, atleta é algo descartável. Porque tem muitas. E já tem a pessoa que pensa a longo prazo. Então, eu estava dando um curso uma vez com a Ângela. Daí perguntaram... Ah, qual que é a característica do bom coach, né? E daí... A Ângela foi dizer por que ela estava comigo, né? Ela falou, ó... Para mim, um bom coach é aquele que... A atleta fica muito tempo com ele. Porque não estraga, né? Então, não se resume a ganhar um título. Se resume a possibilitar que a pessoa tenha uma carreira nisso. E é reversível, Gabriel? Então, os colaterais femininos não são reversíveis. Grossou a voz, nunca mais. Só com cirurgia. E nem sempre a cirurgia é bem sucedida. Crescimento do clitóris. Irreversível. Irsutismo. Que é o crescimento de pelo onde a mulher não deveria ter. Então, começa a crescer barba. É irreversível. Vai fazer laser para o resto da vida. Nossa, cara. É sério. A mulher sofre demais, né? Muito mais. Mas é que eu vou te falar, mano. Aí fica muito fácil de fazer uma escolha, não? Porque... Por mais... Cara, o sonho de todo mundo é ser campeão em alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Principalmente no... Quando você entra no fisiculturismo, que é extremamente sofrido. Sabe? Que exige uma dedicação cara. Inacreditável. Mas a que preço? Né? Vai ser essa vitória. Durante quantos anos você vai carregar esse... O peso dessa medalha, sabe? Junto com você. É, e geralmente nem tem dinheiro envolvido, né? Só um bonequinho de plástico que você leva para casa. O problema é que muita gente não tem essa opção. E eu acredito que muita gente nem tem esse conhecimento do que a gente está falando aqui. Ah, mas é por isso que é bom falar. É, é importante. Não tem, cara. É, e muita gente não tem capacidade de pensar a longo prazo. Esse que é o problema. Então a pessoa quer muito isso agora. Ela está disposta a pagar qualquer coisa por isso. Então, vamos lá.